A Câmara Municipal de Goiânia ficou lotada A votação da reforma da Previdência para servidores do município deixou galerias e plenário movimentados Entre os pontos discutidos estava o aumento da contribuição previdenciária do servidor que hoje é de 11% e pode ir para 14% A cobrança teria reajuste de 1% ao ano até 2021 Aqui nós estamos como os outros municípios passando dificuldades e a população de uma forma geral não pode ser comprometida Então nós vamos ter que tomar atitude Eu sou a favor da reforma da Previdência e com muita responsabilidade e com consciência porque eu sou servidor municipal Quer resolver o problema? Vai atrás dos sonegadores que não pagam imposto e que estão devendo para os cofres públicos do município para fazer reforma previdência Primeiro paga, faz eles pagarem A reestruturação do Instituto da Previdência ainda prevê a venda de áreas públicas e valores recebidos da dívida ativa na intenção de tirar o município do sufoco e garantir a aposentadoria dos servidores Segundo o Instituto de Previdência Social dos Servidores do município hoje são quase 9 mil aposentados O déficit previdenciário chega aos 17 bilhões de reais cerca de 35 milhões ao mês Ainda de acordo com o Instituto a situação chegou neste ponto pela falta de recolhimento da alíquota durante 18 anos A Prefeitura está retirando dos seus cofres 35 milhões de reais por mês que poderia ser muito bem investido em saúde, educação e infraestrutura E o pior, estamos colocando em risco a aposentadoria dos nossos servidores Só para se ter uma ideia, se gastou mais no déficit previdenciário 16 vezes mais do que se gastou em educação 15 vezes mais do que em saúde O IPTU da nossa cidade está sendo gasto todinho para poder pagar o déficit previdenciário A votação do projeto dividiu opiniões entre base e oposição A Previdência Municipal precisa de uma reestruturação Eu sou contra a maneira como esse projeto está em evidência O servidor vai também pagar a parte dele que não foi descontada nesse período de 2002, de 1984 a 2002, com esse aumento de alíquota Tudo isso para gerar um instituto saudável, com autonomia financeira com estruturação necessária dando a garantia de quando ele for aposentar ou precisar de uma pensão Ele vai ter esse benefício